Introdução. Este estudo, que incide fundamental e estruturalmente sobre a autenticidade dos objetos digitais, tem como objetivo específico questionar se a presunção de autenticidade pode ser transferida para o contexto digital e identificar os requisitos que garantirão a autenticidade, integridade, fidedignidade, inteligibilidade e usabilidade da informação, bem como as bases para sua preservação a longo termo e acesso continuado. P2. O primeiro capítulo aborda a questão da diplomática aplicada aos documentos contemporâneos, começando com uma contextualização história da diplomática, cuja origem está intimamente vinculada à necessidade de determinar a autenticidade dos documentos, com o objetivo final de averiguar a autenticidade dos direitos ou a veracidade dos factos aí representados. Partindo para a aplicação da crítica diplomática aos documentos contemporâneos. Salientam-se ainda, neste capítulo, os conceitos de autenticidade e de falso, bem como é abordada a questão da aplicabilidade da diplomática aos documentos electrônicos. P3. O segundo capítulo foca o conceito de documento no contexto da diplomática passando pela perspectiva de Otler, principal mentor da noção de documentação que conduziu a emergência da ciência da informação até a definição de documento digital, também comumente designado na literatura por documento electrônico e objeto digital, com base na crítica da ingenuidade, da verdade ou falsidade dos actos documentais, com origem na diplomática. E considerando o facto de no contexto digital se produzirem cópias numa escala sem precedentes, é focada a questão do original e da cópia em ambiente digital. P3. O terceiro capítulo é dedicado à autenticidade em ambiente digital. São definidos os conceitos de autenticidade, genuinidade, fidedignidade e integridade e são analisados os procedimentos para identificação e documentos autênticos. Por outro lado, é abordada a questão dos requisitos para a concepção e implementação de sistemas de informação de forma a assegurar que todos os documentos de arquivo com valor secundário produzidos por um sistema sejam preservados como autênticos, fidedignos e utilizáveis se focada a importância da intervenção cada vez mais precoce dos profissionais de arquivo para influenciar as estratégias de gestão e de preservação de documentos de arquivo. Por último, são abordadas as questões relacionadas com a admissibilidade legal e o valor probatórios dos documentos eletrônicos. P3. Uma diplomática aplicada aos documentos contemporâneos. 1. Uma diplomática histórica. Nessa altura, com a introdução de meios informáticos na produção de novos documentos ressaltam sérias preocupações relativamente à validade dos princípios que sempre nortearam arquivística. Por outro lado, dada a importância do acesso ao conteúdo informativo, ganha dimensão a questão da normalização e da criação de uma terminologia específica devidamente estruturada e sólida, para uso comum e para aplicação uniforme normalizada pelos profissionais de arquivo. Para tal, é cada vez mais indispensável a importação de vocábulos de outras disciplinas mais ou menos próximas, tais como a paleografia, a diplomática e a informática, entre outras. O autor prossegue referindo que o documento actual requer, por motivos de rentabilidade, estudos contínuos da eficácia das suas formas internas e externas para assinalar melhor as responsabilidades, para controlar a duração dos trâmites, para procurar o correto na resolução dos assuntos e para transmitir determinadas marcas de identidade, éticas ou de prestígio. Estes estudos, efetuados pelos produtores ou autores dos documentos, são imprescindíveis para conferir métodos e justificar a sua atividade pública em documentos autênticos e fiáveis. P18. 1.3 Diplomática versus Autenticidade A inautenticidade refere-se à ausência dos requisitos que garantem a autenticidade e a falsidade implica a presença de elementos que não correspondem à realidade. Estes elementos podem não ser verdadeiros intencionalmente ou por negligência ou não verdadeiros por lapso ou casualidade. O conceito de inautenticidade pode ser utilizado estritamente no sentido legal ou por diplomático e não no sentido histórico, uma vez que a ausência de informação requerida para o conteúdo não pode comprometer a sua autenticidade histórica. P21. 1.4 Diplomática e Documentos Electrônicos Realidade ou Utopia Os arquivistas têm como função primordial, entre outras, assegurar a criação, a preservação e a acessibilidade aos documentos autênticos. Recentemente, alguns arquivistas comprometeram-se a reavaliar e adaptar os conceitos, os princípios e os métodos da ciência diplomática para satisfazer as necessidades do recorde app em contemporâneo. P21. P21. Dois conceito de documento. Dois pontam aproximação diplomática ao conceito de documento. O mesmo autor menciona, ainda, que ao falar de documento diplomático, deve fazer-se a distinção entre documento diplomático lato. Alude a qualquer escrito de carácter legal, histórico e administrativo existente nos arquivos que mantenham uma relação com os documentos propriamente ditos. Téis como minutas, requerimentos, informações e documento diplomático restrito, são os testemunhos escritos sobre um facto de natureza jurídica, realizado com base no cumprimento de determinadas formalidades, variáveis segundo a pessoa, o local, o tempo e a matéria, que se destinam a conferir ao testemunho autoridade e fé e por conseguinte carácter probatório. P30. 2.2. Da perspectiva de Oetler, a atualidade. Paul Oetler e Suzane Brietti sugerem a possibilidade de contemplar o documento como um objeto tendo como uma única finalidade o carácter informativo, embora restringam essa finalidade informativa à reconstrução ou prova de um fenômeno físico ou intelectual. P33. 2.3. Documento digital. Com a invenção da imprensa e da tipografia por Gutenberg, a escrita passa da fase manuscrita para a fase impressa, embora não ocorra uma alteração do conjunto de signos utilizados e mantendo-se a situação do registro da informação em um suporte material. P37. 2.4. Documento original ou cópia em ambiente digital. Considerando que uma das funções primordiais da crítica diplomática é distinguir um documento original de uma minuta ou de uma cópia, a fim de determinar o grau de autoridade do documento em análise, e que a diplomática geral descreve e define as diferentes suportes fases de transmissão de um documento. P40. Os documentos produzidos por computador podem ser considerado como um caso especial. Será o conteúdo de uma disquete o original ou será a impressão do mesmo? De acordo com os princípios da diplomática, poderão ambos ser considerados como originais 22. Se um documento legível por máquina, para além de ser o primeiro a ter sido produzido, também estiver completo. Sem defeitos e capaz de produzir as consequências procuradas pelo seu autor, o registro será o original e o papel impresso será a cópia. P41. 3 Autenticidade em Ambiente Digital 3.1 As questões da autenticidade Com a crescente implementação das novas tecnologias nas organizações tem aumentado a preocupação dos profissionais da informação, designadamente daqueles que exercem funções em arquivos, sobre a gestão e a preservação de documentos de arquivo electrônico significativos e viáveis para acesso ao longo do tempo. P45. 3.2 Autenticidade na gestão e preservação de documentos electrônicos O crescente volume de documentos de arquivo electrônicos, aliado à crescente complexidade tecnológica e aos desafios de natureza organizacional, tem aumentado a preocupação sobre a sua gestão e preservação a longo prazo. P58. 3.2 O valor probatório e a admissibilidade legal dos documentos electrônicos Conforme refere a ANP 4438-2, 2005, os responsáveis pela gestão de documentos de arquivo devem estar cientes da possibilidade de terem de enfrentar desafios legais quando os documentos forem apresentados como prova em tribunal. Se a integridade ou autenticidade de um documento for posta em causa, alegando-se falsificação, incompetência, funcionalidades inadequadas ou deficiência do sistema, o tribunal pode não reconhecer-o, no mínimo, reduzir a capacidade ou valor probatório do documento, o que resulta em prejuízo do caso. Assim, esses mesmos responsáveis necessitam de ser capazes de, rapidamente, provar que a organização procedeu em conformidade com a legislação, políticas e procedimentos existentes, ao longo de todo o período de vigência do sistema. Deve ainda ser possível demonstrar que o sistema sempre operou como pretendido, em concordância com as práticas normais da organização. P72 Conclusão Este estudo pretende demonstrar que a tradicional relação entre a diplomática e a arquivística entendida como disciplina aplicada da área da ciência da informação, é indispensável para a concepção de sistemas de arquivo e informação que compreendem todo o ciclo de vida da informação, capazes de servir às necessidades de negócios e prestação de contas de uma entidade produtora de modo a produzirem e manterem documentos autênticos enquanto precisarem deles para a acção ou referência. P81 Nesta conformidade, e com o objetivo de garantir autenticidade, fiabilidade, integridade e inteligibilidade da informação, bem como o acesso continuado a longo prazo, depreende-se que é fundamental para todo o trabalho com documentos de arquivo eletrônicos o domínio dos princípios e das técnicas arquivísticas para a gestão e preservação de documentos. Os arquivistas devem ser capazes não só de conhecer os princípios e as práticas fundamentais de arquivo, mas também de compreender que estes mudaram e que se devem reformular e ou ampliar para fazerem face-á os documentos de arquivo eletrônicos. P82 A autenticidade é garantida através da adopção de métodos que asseguram que o documento não é manipulado, alterado ou, melhor dizendo, falsificado após a sua criação, nem durante a transmissão, manipulação e preservação, dentro do sistema de gestão de informação e do sistema de preservação documental. Isto significa que a garantia da autenticidade dos documentos é requerida em todo o ciclo de vida dos mesmos, desde a produção até ao destino final preservação ou eliminação. Assim, para garantir a autenticidade dos documentos em ambientes digitais é necessário proceder à identificação dos requisitos para a criação, manutenção e preservação de documentos eletrônicos autêntico. P83 Considerando, ainda, que o contexto e a descrição, meta-informação, desse contexto devem ser preservados como parte integrante do documento, os critérios de avaliação da autenticidade, em arquivo, têm de ponderar elementos do conteúdo e da estrutura do documento, elementos do seu contexto de produção e elementos do seu contexto de manutenção. P83 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 Obrigado.